Olá amigos do canal Conexão Direta sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal se Deus quiser hoje vou estar mostrando para vocês como fazer um Power Bank usando baterias velhas baterias antigas de celular tem aqui a bateria da Motorola bateria bem larga de um celular bem antigo e outras bem fininhas aqui ó celular mais recentes e vou mostrar para vocês usando essas pecinhas aqui porque da China como fazer um Power Bank no capricho tá bom pessoal mas antes se inscreva aqui no canal porque esse vídeo tem muita informação tem muito conteúdo útil para vocês aprenderem a fazer com segurança o Power Bank que vai escorrer você em muitas situações vocês vão me agradecer mais tarde o Power Bank pode levar na sua mochila no seu bolso na viagem para o trabalho sua bateria caiu esse Power Bank você pode conectar no seu smartphone e ele vai dar uma carga extra para o seu aparelho vai dar uma autonomia maior para você cuidar ou poder usar seu smartphone pessoal então se inscreva aqui no canal Conexão Direta se quiser ative as notificações comentem o que vocês acham desse vídeo e claro pessoal deixa o pessoal deixa o like que esse é o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas o pessoal eu quero fazer uma bateria reserva para smartphone smartphone aqui a gente usa acaba a bateria acaba acabando muito rápido né e se a gente conseguir montar uma bateria extra que a gente possa conectar ao smartphone smartphone assim nós temos um tipo maior da autonomia e se a gente for longe de casa ou tiver como carregar o celular você vai poder é deixar ele carregando transferindo a carga da bateria reserva para a bateria do celular isso com toda a segurança porque pessoal olha eu importei da China mas é super barato se vocês quiserem tem uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo quero ver se eu deixo o link da onde foi que eu comprei essas plaquinhas eu comprei 5 essas plaquinhas são plaquinhas controladoras de carga olha só ela tem a conexão USB padrão né e essa maior aqui ela só destacava deixa eu soltar essa aqui ó é a padrão USB né e essa aqui de baixo é micro USB o que que vai acontecer eu o carregador de celular padrão normal né ele conectado a uma tomada ele vai fornecer 5 volts então conectando na tomada e com o conector micro USB eu virei aqui é só olharei qual que é a posição ele é assim ó pessoal tá essa parte que tem aqui a travinha vai para baixo ó ela vai travar bem aqui olha esses furinhos aqui ó olha só quando eu conectar o carregador a tomada essa placa vai controlar a tensão e a corrente que vai para a bateria carregando a bateria e quando a bateria estiver carregada estiver cheia ele vai desligar eu vou conectar aqui na tomada só para vocês darem uma olhadinha aqui ó você deu LED vermelho e quando a bateria estiver conectada e você tiver em trânsito o que vai acontecer você vai pegar então daí o seu cabo USB que você usaria para carregar o celular você vai conectar nessa tomada aqui ó que é maior e essa outra aqui a micro USB vai do aparelho e vai transferir a carga da bateria reserva o celular beleza vou mostrar para vocês como que ele faz para conectar agora tá olha só pessoal vou deixar essas outras aqui para outros projetos vou voltar mais tem mais essas baterias aqui ó tem toda bateria e tiver senhora da Motorola tem o da Nokia essa granola aqui é boa e bastante autonomia e outros aqui já mais antigas mas eu não vou usar vou ficar aqui pessoal nessa daqui ó essa da Motorola bem antiga que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer o que que eu já fiz pessoal antecipei já mostrei em outros vídeos eu identifiquei através do multímetro esses contatos cobreados que iam direto no aparelho de eu identifiquei eu identifiquei e só soldei os fios preto no contato negativo e vermelho no contato positivo e agora o que que é mais fácil esse serviço aqui pessoal agora eu vou soldar os respectivos contatos aqui pessoal aqui onde diz B menos vou soldar fio preto e no B mais o fio vermelho que é positivo e assim essa plaquinha já vai estar conectada a bateria pronta para uso tá bom e aí e aí e aí agora pessoal já terminei já soldei aqui ó agora eu recomendo que vocês usem a criatividade de vocês vocês podem instalar isso aqui numa caixinha de plástico ou colar com a cola quente bem aqui ó apenas deixando mostra aqui os coletores em rolar com fita isolante e que é o critério de vocês tá bom pessoal então eu vou usar um fio um pouco menor só para facilitar que deixei ainda comprido mas eu vou mostrar para vocês agora como que vai funcionar eu vou colocar para carregar essa bateria vou clicar aqui meu cabo o micro USB e agora no carregador o bloquinho liga e começa a piscar que está carregando a nossa bateria tá uma vez que esteja carregado o que ele vai fazer nessa parte maior do carregador aqui ó o USB e o micro USB a gente vai conectar o aparelho celular olha só 63% quando eu conectar aqui ó quando eu conectar aqui ó observe ali vai passar carrega olha pessoal ali o sinalzinho para carregar a bateria o pessoal já rapidamente passou para 64% a bateria o sinalzinho ele carregando a energia daqui está sendo transferida controlada por essa plaquinha aqui ó essa plaquinha controla a carga que passa aqui para o celular então pessoal esse é o vídeo de hoje muita informação muito conteúdo útil para vocês eu recomendo essas plaquinhas aqui eu tenho mais 4 eu comprei 5 eu vou usar mais 5 as baterias que eu tenho aqui ó e com outras que eu adquiri vou fazer porque eu tinha 5 power banks assim pode sempre ficar tranquilo com relação ao uso de bateria quando estiver viajando ou fora de casa pessoal então já sabe né se o vídeo foi útil deixa o like e se inscreva que assim você vai fazer parte da comunidade Conexão Direta e sempre vai estar antenado com novos vídeos aqui no canal pessoal muito obrigado pela audiência fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau